Olá amigo, guitarrista do Quarteirão da Música, tudo bem? Meu nome é Wilson, vamos estudar guitarra juntos? Vamos fazer dois exercícios técnicos hoje, que certamente vão melhorar em muito a técnica da sua mão esquerda. Vamos juntos então. Começamos na nota Fá, temos a nota Fá presa e batemos, fazendo um hammer on com o dedo 2. Aí depois batemos o dedo 3 e batemos o dedo 4. Mesma coisa na corda de cima. Descendo. Aí depois vamos para a casa 2. Música É importante que a gente bata bem na extremidade da casa, para obter um som limpo. Então a gente vai assim até na casa 5. E depois podemos voltar. Agora o exercício número 2. 4 vezes. Agora na segunda casa. Na primeira corda, segunda corda. Primeira corda, segunda corda. Primeira corda, segunda corda. Primeira corda, segunda corda. 4 vezes. Aí eu mudo de casa. Música Vamos do começo. Música Importante bater na extremidade da casa também, tá bom? Música Voltando agora. Música Então recapitulando. Primeiro exercício. Colocamos o dedo na nota Fá. Batemos o dedo 2. Depois batemos o dedo 3. Batemos o dedo 4. Depois na corda de cima. Música Música E depois do exercício 2. Música E assim por diante. Até na quinta casa, tá bom? Música É isso aí. Vamos estudar bastante, né? É, para melhorar cada vez mais a nossa técnica. Um abraço e até o próximo vídeo.